Teve até um repórter uma vez que ele quis zoar o Chicão falando que o Chicão era um jogador de Pimbolim. E eu falei pra ele, pra você eu não respondo mais, minha resposta pra você é em campo. Um repórter falou isso? Torcedor de outro clube, tava lá dentro fazendo o trabalho dele. Mas isso numa coletiva? Ele escreveu isso, ele escreveu isso. Ah, escreveu. Ele não falou, mas ele escreveu. E depois eu falei que pra ele não dava mais entrevista e simplesmente respondia dentro de campo. Ele trabalha ainda no meio? Ele trabalha, trabalha, inclusive não sabe nada de bola. Em rádio, televisão, o quê? Se eu não me engano, tá numa rádio. Numa rádio. Mas ele não sabe de bola, né? Mas ele é repórter ou comentarista? Repórter. Mas ele nunca chutou uma bola. Eu também não. Não, mas você tem consciência do que você tá falando, cara. Não tem noção. Quem é o repórter? Ah, não vou falar dele, deixa ele ir pra lá, deixa ele viver a vida dele. Já passou isso aí, já respondi pra ele. Fala assim pra mim, só pra saber de curiosidade. Eu queria saber, eu não sabia dessa história, não. É, é por isso que eu falo. Fala a primeira letra dele. Fala a primeira letra dele.